Tá, mas agora quero chamar outra dupla que tá ali no meio da galera, que é Blogueirinha e Patife, mas antes de mais nada eu queria dizer assim, queria falar uma coisa aqui, que é, Blogueirinha, você para de me copiar, primeiro é o cabelo, aí agora a Blogueirinha fez uma troca de roupa só pra estar com a roupa rosa que nem a minha, Blogueirinha! Olha só, Foquinha, deixa eu te falar uma coisa, primeiro, tá, que você não tem o menor compromisso com a emissora e veio toda de rosa, tá, você tá errada já pra começar por aí. Por quê? Por que não tem compromisso? O que tem a ver? Se a gente é de rock, por que você tá de rosa? Não tem nada a ver se você tá de rosa ou não. Tem tudo a ver, rock é preto. Então por que você tá de rosa e de lacinho na cabeça? Eu tô de preto e roxo. E de lacinho na cabeça, isso é rock? Eu não aguentei, Foquinha, eu também tenho minha origem, sabe, eu sou Blogueira. Blogueirinha. Não vente qualquer roupa coquinha que nem você, não. E outra coisa, lava tua boca pra falar do Ted, tá, que ele lembrou de mim agora. E ele estudou muito, diferente de você, que não fez um estudo de look, que é o dia de hoje, que era pra ver de preto hemogótico, tá? Blô, não se confunde não, tá, não gagueja. Não gagueja que você copiou sim, eu tô cansada. Eu tenho problema na língua, eu tenho problema de dicção, tá? Ó, agora, olha assim, você tá falando assim, né, que rosa não é rock, o Patife… Eu tô gritando! O Patife veio de sertanejo, olha aí, ele veio de sertanejo, botou a camisa xadrez achando que é do rock. Ai, tá complicado hoje, ninguém veio a caráter, só eu. Mas é, porque eu liguei pra você, você não atendeu minhas 30 ligações, eu pedi ajuda com meu look. E você? Então, aí não tem culpa aí, Foquinha, a culpa é dela de eu estar de sertanejo também. Ih, tá traindo o Ted, Blogueirinha. Olha só, olha só, Foquinha, se você quer fazer fofoca, faz pra tocar direito, tá? De papinho com o Patife, de papinho com o Patife, no WhatsApp. Não era nem pra você ficar fazendo esse cro… Quer um croise isso, pra quem não sabe, meninas croise. Ah, qualquer coisa, dá isso. Eu vim falar as verdades nessa live, entendeu? Eu vim pra botar a verdade, porque eu te mostro… E você tem que dar informação, é diferente. Então, tô dando informação. Não quero fazer fofoca não, fofoquinha. Eu tô dando informação. E ó, vou falar, o Ted mandou mensagem e falou que eu tenho que manter dois palmos de distância, ciúmes, viu? Assim, ó, assim já dá a bola? Ele falou, ele pediu pra eu ficar assim. Assim que dá a bola? Mas a gente é que mata. Eu prefiro assim. Ai, quanta gente feia, nossa. Eu não conto pra ele. Eu não conto pra ele. Posso falar, Foquinha? Você vai sair de cena agora? Pode, vai que é tua, Blogueirinha. Tem que. Pode ir, que eu não decorei o texto. Seguinte, a gente tá aqui, porque hoje tem Red Hot. E tem um pessoal que fala que é fã de Red Hot. Fala? Tem um pessoal que fala. Eu amo Red. Você adora? Amo Red Hot. Que seis beijos, eu amo vocês. O que significa? Red Hot... Red Hot vermelho... Hot. Hot. Quente. Pimenta vermelha... Caraca! Caramba, eu acertei! É pimenta vermelha quente? Pimenta vermelha quente. Pimenta vermelha quente. Fala com o Gê, por favor. Olha, foi incrível. E aí é o seguinte, como chama pimenta vermelha quente, a gente vai fazer um kiss com os fãs. E quem errar vai comer uma pimenta! A pimenta está aqui, quem vai segurar a pimenta? Eita, olha aí. Gente, quem vai ter coragem de comer essa pimenta? Um Red Hot Chilly Purpers. Chilly Purpers. Quem errar vai ter que... Ai, motoria, come um boquerinho! Come, 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 come! Fala de gritar no meu ouvido, por favor, gente. Por favor, parem de gritar. Vamos chamar os fãs? Eu posso chamar os fãs? Vocês são os fãs de Red Hot? Quem são os fãs de Red Hot? Quem aqui é fã de Red Hot? Bora, bora. Três pessoas. Pode vir, pode vir. Vai, vem lá. Opa, e aí, tudo bem? Qual o seu nome? Achamos um grande fã de... Meu nome é Bárbara. Bonitinho. Estamos aqui com a Bárbara e com... qual que é o nome dele? Ô? E seu nome? Radan, meu nome. Bárbara e Radan estão aqui com a gente. Minha filha, isso aqui não é nada demais não, ó. Tá? Tá no Multishow Grandes Merda. Grande merda essa emissora. Nossa. Se fosse Globo, tudo bem, gente. Agora Multishow, desculpa. Mas você vê que ela só fez um papel sulfite. Tem certeza, sua mãe nem conhece a emissora. Claro, não conhece. Vai que fala. Lógico que ela assistiu. Ontem, a minha mãe perguntou assim, filha, você trabalha onde? Eu falei, Multishow. Que que é isso? Juro, ela perguntou, que que é isso? E você respondeu o quê? Ah, mãe, foi o trabalho que eu arrumei. Foi o que eu consegui, tá? É o que tem pra hoje, mãe, né? Não pra gostar de falar particular. Desculpa, gente. Brincadeira. Você quer começar ou eu começo? O quê? Quer fazer a pergunta ou eu começo? Podia cair no chão, quebrar a cara, né? Podia. Já repara que só gente feia faz esse tipo de coisa? Esse tipo de brincadeira? É, eu não entendo. Por que que tu não faz, Patife? Porque eu tô aqui já, eu não preciso. Eu tenho contatos. Olha só, não me trata mal não, tá? Você é maravilhosa, até mais. Ah, tô te tratando bem até agora. E o Ted já falou. Só isso só. Olha que um changemento na frente do garoto. Tadinho dele. Tadinho dele. Tadinho. Que? Meu namorado. Toma cuidado, porque... Não pode participar da brincadeira. Pronto, só. Vamos chamar outra? É complicado. Eu vou ter que morder a pimenta por ela, que ela não pode comer pimenta. Nossa, então ela vai ser a primeira a responder. Vamos? Vai, vai ser a primeira a responder. E vou te falar uma coisa. Já acertou. É, não. Se você errar, ele come. Dá o microfone pra ela, que senão as pessoas não conseguem ouvir. Ele tá começando agora. Em qual clipe... Não, você não pode ver a ficha. Ele tá começando agora. Em qual clipe do Chili Peppers, Anthony Keats pega carona com um taxista mucho loco? Tem tempo? Ai, meu Deus, é... Tic-tac, tic-tac, três! Cari Communication. Ganhou! Comer pimentinha. Vai lá. Nossa, só porque ela errou. Isso que é namorada, hein? Ela erra, ele come, né? Tinha opção, mas eu nem tenho opção. Eu também dei opção. Desculpa, esqueci. Eu tô começando agora. Vai lá. Vai, vai. É pra comer, é pra morrer, tá? É de mentira, fica tranquilo. Não é de mentira, não. Caraca, ele me tirou... Mas tá de boa, tá de boa. Então não erra a próxima, tá? Ih, gente! Ele veio ácido hoje. Vai, você quer fazer essa ou eu faço? Eu faço, tá? Vai lá, você. Minha vez agora. Tuas clamam. Vamos lá, gente. Em qual o Chili's Peppers homenageiam várias bandas e artistas da história do rock, como Elvis Presley, Jimi Hendrix e Elis Regina? Eu confesso que eu perdi o começo. Ah, tá. Letra A. Agora que... Eu perdi o começo da pergunta. Fio da meada, o fio da meada, né? Vou ler de novo pra você. É que tá em português não entendo direito. Vai lá. É, língua difícil. Vai lá. Em qual os Chili Peppers homenageiam várias bandas, tá? Várias bandas. Ah, três bandas, eles homenageiam quatro delas, três bandas. E artistas da história do rock, como Elvis Presley, Jimi Hendrix e a banda Etcetera. Vamos lá. A banda Etcetera. A banda Etcetera. Tá. Vamos lá. A, Don't Stop e letra B, Dani Califórnia. Também depois. Sabendo que você vai comer de qualquer jeito a pimenta. Três segundos. Dani Califórnia. Acertou. Dani Califórnia! É uma das melhores músicas. Don't Stop, California. Mas você não vai ter comido? Ah, não. Ele gostou. Ele gostou. Ah, que a garota é mega ciumenta. Quer que ele fique com mau hálito, passe mal, tá louca pra ir embora. Tá certa, tá certa. E tá achando que vai ser atriz depois daqui. Verdade. Eu vou pro palco também. Já vi também pro palco. Você tem quatro anos. No palco? Ninguém vai te chamar. Deixa eu ver. Ah, não. Não, não. Ei, miga, quantos anos você já tem? Eu tenho 27. Ah, então. Não vai. Já passou da idade. Não vai. Começa na malhação. Hoje em dia tem até poliana. Eu comecei na poliana. Você é famosa, sabe? Agora já tá dois, três anos também no ar. A última é agora. Vai, a última. Patife vai. Vamos lá. Em qual clipe a banda aparece interagindo com objetos bizarros, como dutos de ar, lâmpadas florescentes e lixeiras? Alternativa A. A lixeira tava cheia? Alternativa B. Don't stop. Tava. Don't stop. Acertou. E você acha que é com a... Ai, perdão. Cacete, Patife. Eu não sabia que era isso o jogo. Ai, gente, não quero participar com a gente com ele, não. Mas não era esse o jogo. Ela acertou. Ele come. Que foquinha? Ah, Patife daqui. Blogueirinha, só queria dizer uma coisa, tá? Enquanto você tá falando comigo, tem um Foquinha Minota ali do lado de você, ó. Que foquinha, gente? Ali, ó. Foquinha Minota ali, ó. Menina com o celular, do lado do Patife. Joga o celular pra onde daqui. Ali, ó. Olha lá, olha lá. Busca um celular de pobre. Ah, Blogueirinha. O povo quer me ver, Blogueirinha. Me desculpa. Manda um beijo pra Foquinha lá. Olá, linda! Vem, eu sou sua fã, princesa! Maravilhosa! Ih, canhão, sai daqui, ó. Manda um beijo. Que coisa! Trata bem a minha parça, Blogueirinha. Hoje tem muita gente feia. Hoje tá complicado. Blogueirinha, aceita! Vai, Foquinha, você! Aceita, Blogueirinha, aceita! Gente, agora querendo botar pra conversar com o Foquinha, gente. Não adianta me imitar, Blogueirinha. Não adianta vir de rosa, querer fazer o Babyliss igual o meu, entendeu? Eu nunca te copiei, não, Foquinha. Copia assim. Eu nunca vou te copiar, não, tá? Quem tá no camarim sabe. Quem tá no camarim é empregado. E eu não dou confiança pra vocês, tá? Desculpa. Ai, Blogueirinha, só aceita, tá, meu anjo? Um beijo. Fica aí, passando calor. Ai, quero ir embora.